O que será que será que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais brilhantes Que curam o som delas em criagas Está na romania dos mutilados Está na fantasia dos inimigos Está no dia a dia das metrises No plano dos bandidos e dos desvalidos Em todos os sentidos será que será Que não tem ninguém, nunca terá Que não tem pessoa, nunca terá Que não faz sentido O que será que será Que todos os abrigos não vão lidar porque todos os destinos serão se desafiar Porque todos os destinos irão se afinar Porque todos os destinos irão se afinar E todos os meninos vão se testar, e todos os destinos irão nos salvar, e todos os destinos irão nos salvar, e desde o Pato Eterno que nunca foi lá, onde a luz do inferno vai atuar, e não tem que ver. Música 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 Te vejo sumindo por aí, já virei que a cidade era uma mão, dá a sua mão, olha pra mim, não vai dar, não vai dar. Música 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 Música